Estamos num bom patamar, no aspecto físico, técnico, ainda no aspecto tático, ainda vai evoluir durante a competição. É isso que a gente espera, mas o time está muito motivado para essa estreia contra a equipe do Krato e a gente espera fazer um bom jogo e conseguir um bom resultado. Como é que o senhor está trabalhando nessa equipe, Marcelo? Até porque o senhor tem alguns jogadores que foram para o departamento médico, não era esperado, de última hora. Então, como é que o senhor planeja nessa modificação desses jogadores já para essa estreia? Na verdade, eu sempre disse que aqui todos os jogadores tinham que se considerar titulares. Exatamente para esses momentos em que a gente não poderá contar com um ou com o outro. A gente não pode achar que está em um com reservas. Todos eles são considerados titulares e com esse pensamento a gente tem sempre uma substituição a fazer para que o time não sofra solução de continuidade. Professor, o adversário da equipe cratense teve vários problemas com a regularização de jogadores. Até agora, só colocou oito no BID. Como é que você enxerga também essa situação e fica um pouco mais tranquilo com relação a esse compromisso ou não? Não, não. Eu tenho sempre a ideia de que todo jogo é difícil. Todo jogo é difícil. O jogo pode se tornar menos difícil de acordo com o que aconteça dentro dele. Nunca de véspera. Você está me falando que a equipe do Crato só tem oito jogadores inscritos, mas com certeza ainda falta muito tempo. Ele vai estar com todo mundo regularizado. E a gente encara com muito respeito essa partida. Claro que a gente quer a vitória, assim como eles querem também. Mas a gente respeita os adversários e a gente está esperando um jogo bastante disputado. Fala um pouquinho sobre a importância do torcedor para este jogo. A torcida do Icasa até há pouco tempo criticava nas redes sociais, reclamava. O time que não conseguiu o título da Taça Paris Lopes. Mas aí o senhor chega a um novo projeto e aí é um novo momento. O que é que o senhor pode falar para o torcedor, a importância desse torcedor para essa partida de estreia, Marcelo? O torcedor, ele é o décimo segundo jogador. Ele é peça fundamental para que o Icasa retome a sua escalada. Eu tenho dito isso já e vou repetir. O degrau que o Icasa precisa subir agora é ficar em primeiro ou segundo lugar no campeonato cearense da Série B para que ele tenha condições de disputar a Série A no ano que vem. E todo apoio, toda força que a gente tiver será muito bem-vindo. E o torcedor, a gente não tem a menor dúvida de que é muito importante nesse contexto. Outro fator positivo é que o Icasa joga em casa, no caso da Arena...